Muito boa noite meus amigos, aqui quem fala é o amigo de vocês, poeta Robert Roy Ventos Estou aqui para convidar você para comparecer quinta-feira às 18h40 no estádio Areima do Juruá para assistir o grande clássico da semifinal Atlético Mineiro Master vs Clube dos 40 Qual se Deus quiser, vou estar lá gravando esse jogo Em nome dos patrocinadores Samuel Astezane, Sérgio Evento, RM Distribuidora e Fábio Ducharque Tá bom meus amigos, conto com a presença de vocês E agradecer também primeiramente ao meu Deus e a todos os inscritos no Youtube, poeta Robert Roy Ventos Continue se inscrevendo, assistindo, bora ajudar o canal a crescer E em breve, breve vai ter muito mais novidade para você Um abraço para todos, um abraço para o time do América Feminino, Atlético Mineiro Master Um abraço para as forças de segurança, jogadores e para todas as crianças, todos Um abraço para a turma da limpeza, do caminho do lixo, da limpeza, tá bom? Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, um abraço para todos